O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Parceiro é irmão, leal, verdadeiro, parceiro é parceiro pro que precisar, se a coisa não tá boa ele vê primeiro, tem sempre uma palavra pra nos ajudar, um gesto, um sorriso, um exemplo divino, parceiro é parceiro pro que precisar. Parceiro de estrola, de samba, de praia e noitada, parceiro de bola, de reserva gelada, de choro e de riso na mesa, na mesa do bar, mal é o parceiro do peito, da raça, da força que passa, é essa amizade que vai nos deixar. Olá Friburgo, mais uma sexta-feira, mais um programa Basta de Papo com vocês. Semana passada a gente recebeu aqui o Chico Joy, mostrando a sua arte através do biscuit, a arte de fazer os pequenos bonequinhos, os bonecos de noiva, essas coisas todo do biscuit. E essa semana a gente tá recebendo aqui o professor Maurício Sianes, professor universitário, jornalista, tem um mestrado em sociologia, pra falar um pouquinho sobre a mudança da sociedade. A gente vai falar um pouquinho dessa ansiedade que o povo friburguense vive em relação à eleição, não quer votar, todo mundo acha que o voto é jogar tempo perdido, você ir pra uma eleição pra votar. E não é nada disso, a gente vai falar um pouquinho do comportamento humano, o comportamento friburguense, depois da seleção, e como a gente pode fazer pra melhorar a nossa cidade. Então o programa hoje é muito bacana, recebendo o professor Maurício Sianes aqui. Rapidinho a gente já vai arrumar a mesa aqui, pra receber o professor e bater um grande papo, um papo gostoso com ele. Rapidinho a gente tá de volta com o programa Basta de Papo. Vai e bora! Saldão cai bem na Vassalo By Home. Queda total nos preços em todo o estoque, só essa semana. Produtos com até 30% de desconto à vista, ou 10% no cheque pré, com entrada para 120 dias. É verdade! Você leva o que quiser com pronta entrega, e só começa a pagar daqui a 120 dias. Saldão cai bem na Vassalo By Home. Até 30% de desconto. No maior saltão da região. Só até 30 de junho na Vassalo By Home, em Lularia. Essa é pra você que gosta de artes. Ateliê As Arteiras. Um espaço onde você encontra cursos de artesanato em madeiras e tecidos, cursos de back to work, além de workshops e oficinas com técnicas variadas. Visite o ateliê e conheça nossos trabalhos. Vendemos peças pra quem gosta de fabricar suas próprias obras, e também artesanatos prontos para decorar ou presentear. Aceitamos encomendas de peças decorativas e utilitárias para agasamentos, quartos de bebês, móveis e almofadas. Ateliê As Arteiras. Esperamos por você na Atravessa São João, número 22 Sobrado. Telefone 2523 1148. Rei da Picanha, a mais tradicional e saborosa picanha na tábua da cidade. Aquele chope geladinho, frutos do mar, camarão, salmão, muqueca, pratos executivos. Hum, uma delícia. Rei da Picanha, Avenida Itália, número 6, atrás da antiga Telemar. Se preferir, diz que picanha. 2523 6120. Estamos de volta, bate-papo hoje pra casa cheia. Estamos aí gravando um dia típico aí, você tá ouvindo ruído aí, porque a casa tá lotada, graças a Deus. E a gente tava falando dos bastidores aqui, o professor Maurício, vou falar um pouquinho mais perto dele aqui. A questão da identidade, né? A gente tava falando muito também da troca de, das trocas de religião, da troca, mas nos troca de time de futebol. Mas a torcida também tem uma identidade, o clube, a gente tava falando dessa coisa da fidelidade ao clube. Não é que se deve muito a isso. Como é que é essa história da comparação até com o índio da torcida de futebol? Como é que é isso? É, eu costumo pensar assim, né? Porque, você repara, o que é que faz você torcer por um clube? Você pode ver alguns clubes, o Vasco tem uma história com os portugueses, o Palmeiras, com os italianos. Mas se você olhar hoje, a grande maioria dos torcedores do Vasco não tem nada a ver com o português e o dos palmeiras. Talvez também não tenha nada com os italianos. Eu acho que isso é parecido com os indígenas, tem essa coisa dos tótens. Então, o sujeito é o clã, é o tótem da arara, da capivara, sei lá. Não é que o cara se ache uma capivara. Ele se identifica com o grupo, com aquele grupo social que tem a capivara como representação do grupo. Então, eu acho que os clubes de futebol são assim. Por que a gente se emociona tanto com o futebol? É lógico, é o jogo, tudo. Mas, por quê? Ontem eu vi uma história daquele jogador, aquele cara que jogou no Corinthians, Vladimir. Vladimir. Lateral esquerdo. Depois foi vereador em São Paulo. O Vladimir dizia que o Corinthians não era um time de futebol com uma grande torcida. Mas, era uma torcida que tinha um time de futebol. Eu acho essa coisa muito feliz dele, sabe? Porque eu acho que é assim. A questão é a torcida. A torcida é a identidade. A torcida é superior ao clube, né? É, hoje é. Um patamar maior do que o clube. Você torce para um clube, você me disse que era tricolor. Você frequenta o Fluminense? Não, você já foi sócio do Fluminense? Não, nunca fui. Você mora perto? Nada disso. Nada disso. Mas você se identifica com o clube. Não é? Eu acho que todos os clubes são assim. Todos os times de futebol são assim. E aí, a gente passando para a política, será que isso hoje é um fenômeno diferente? Porque antigamente, é aquela coisa, na direita ou esquerda. A pessoa não tinha uma conduta de direita ou uma conduta de esquerda. As pessoas tinham uma característica trabalhista. Na época de Getúlio, aquela coisa do trabalhismo. E aí tinha a outra corrente. Hoje em dia, essa mudança toda, essa identificação política hoje se perdeu muito. Por que a gente pode falar que essa identificação política se perdeu? Os companheiros já não são tão companheiros como antigamente? Tem muitos fatores, né? Eu acho que existe uma diferença entre a direita e a esquerda. Ainda existe. Apesar de que essa designação vem do tempo da Revolução Francesa. É quem estava à direita do rei ou à esquerda do rei. Mas a pessoa que se preocupa com questões sociais, a pessoa que considera a existência da injustiça social, isso é uma pessoa de esquerda. As pessoas de direita acham que não existe isso. Porque tudo é uma questão do indivíduo. O indivíduo não tem sucesso na vida porque foi incapaz de ter. Nunca considera que existem condições que levam a isso. Agora, uma coisa maior também, mais recente, que eu acho que você falou, a via esquerda e a direita muito definidas, uma das questões foi o fim da União Soviética. Quando ela acaba, e com ela acaba, todos os chamados países socialistas do leste europeu, sobram poucos, né? Sobra a Coreia, o Vietnã, que são significativos, né? Cuba e a China. As referências diminuíram, vamos dizer assim? Sem dúvida, né? Porque os partidos comunistas se enfraqueceram, porque a existência da União Soviética, mesmo se houvesse críticas, ela era quase como um programa político. Você diz, olha, a União Soviética tem isso. Eu falo a União Soviética que era o maior, o mais rico, né? A China hoje é o maior, mas a China já tem uma outra experiência. É um ideal de vida que a gente achava, aquela educação para todos iguais, aquela igualidade, igualidade, tudo igual, mas que na prática também existia riqueza. Isso era comunismo, era para alguns, mas para outros também existia a riqueza. É, isso era um outro fenômeno, né? Os dirigentes, os chefes que viviam também, tinham privilégios nessa estrutura. Um passamento parecido com o que acontece aqui, né? É, a diferença é que os privilégios aqui, né? Primeiro eles vêm de uma tradição antiga, né? Um país de escravos, desde a colônia, etc. Depois também, dificilmente uma família de grandes capitalistas, o descendente ali vai ficar na miséria, né? Alguma coisa vai surgir. São hereditários, né? Acaba sendo uma hereditariedade social, né? Sim. Enquanto que ali, nessa experiência soviética, não era a propriedade que determinava a riqueza, mas o poder. Ali o poder determinava a riqueza e o status da condição social. Sim, o status, sem dúvida. Da condição social. E aqui o Friburgo, depois desse fenômeno, aqui o Friburgo tem o Censo em 2010, mais ou menos, a gente conseguiu chegar aí, a posição que o Censo apontou, em torno de 38 mil pessoas, 38 mil? Não, 38 mil não tinha nenhum tipo de renda. Vamos? Nenhum tipo de renda. 38 mil pessoas em 2010, não teria nenhum tipo de renda. E o salário mínimo, mais ou menos, 39 mil pessoas tinham o salário mínimo. Um salário mínimo. 38 milhões. Em Friburgo. 39 mil. Na nossa realidade, em Friburgo. 46 mil pessoas viviam entre 1 e 2 salários mínimos. Entre 10 e 20 salários mínimos, 2.325 pessoas. E vivendo acima de 20 salários mínimos, mais ou menos 1.050 pessoas. Dentro de uma realidade de um universo pequeno nosso. Dentro do Censo de 2010. A gente já vinha com esse problema. Isso antes da tragédia. Depois dessa tragédia, as pessoas hoje perdendo casas, perdendo dinheiro. Muitas dessas pessoas perderam dinheiro e o padrão de vida, claro, caiu. Como é que a gente pode enxergar a Friburgo hoje, dessa forma social aí, com essas perdas todas na violência? Pois é. Existe esperança? Acredito que sim. Eu, pessoalmente, tenho esperança. Eu acho uma coisa que sempre me chamou muita atenção em Friburgo. Apesar desses números que você está trazendo, que são trágicos e agravados pela grande tragédia. Porque se a gente parar aqui, entre um salário mínimo e dois, aí é uma gama de cem, cem mil pessoas quase aí. Pois é. Vivendo sem nenhum a dois salários. Pois é. Quer dizer, uma cidade precisa arrecadar, precisa produzir. Pois é. E sem dúvida que a tragédia de janeiro agravou isso. Agora, esse problema é crônico, né? Isso não é o problema de hoje. Isso é um problema que a história... foi criando, né? Como essa organização social evoluiu e o que ela gerou. Uma questão... Uma questão que me chama a atenção é que apesar disso, você encontra pessoas extremamente dinâmicas. Pessoas que têm pouco a pouco rendimento. de onde vem isso? Eu não sei. Eu não gosto dessa palavra, mas essas pessoas com espírito empreendedor... Empreendedor virou uma coisa modista, né? Acho que é muito moda. Ser empreendedor virou moda. Ser empreendedor virou moda. Virou moda ser empreendedor. Virou moda, virou moda. E depois é também um discurso fácil, né? Eu dizer para você ser um empreendedor e eu estou aqui na minha, numa boa. Sim. O risco é seu. Porque isso é muito típico do Brasil, né? O risco é dos outros. Nunca eu. É um tipo de capitalismo curioso do Brasil. Ele corre o risco e eu não corre. Não corre. As pessoas correm o risco e a gente não corre. Pois é. Pois é. Isso aí que eu falei de Portugal, por isso tem um romance do Eça de Queiroz, chamado A Ilustre Casa de Ramírez, onde isso aparece em Portugal no século XIX. Sabe? Como uma coisa antiga. que as famílias que controlavam a vida social nunca passavam por nenhuma perda. O romance é interessante. Vale a pena. Você lê aqueles personagens e vê o Brasil ali. Você vê muita coisa do Brasil que está ali, que já estava ali. Acontecendo ali. Agora, esses números que você traz realmente são assustadores. Agora, como é que se resolve? Eu não sei. não tem nenhuma forma de cristal, nenhuma fórmula. Agora, eu acredito. Tem um samba, você que gosta de samba, mas eu acredito na rapaziada do Gonzapinha. Vai em frente e segura o olhão. Pois é. Eu vejo muita gente aqui em Friburgo que está acontecendo a mudança de perfil. A gente vai falar no próximo bloco sobre essa mudança do perfil do Friburguense. Vamos para mais um pouquinho de música e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um bloco do programa Bate-Papo. Beleza por mim? Prazer imenso. A gente vai estar aqui com uma nova energia do Bate-Papo. A gente vai começar com o sentimento natural e a gente vai começar com o nosso presente. Valeu! A gente vai começar com o nosso presente. 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 O nosso presente. A gente vai começar com o nosso presente. A gente vai começar com o nosso presente. Me lembro de amor Você não sabe o que dizer Te amo Eu não sei se for falta de amor Ou de atenção Mas hoje sei Que você me faz falta Aquele teu jeitinho Eu quero te encontrar Diga pra mim Se esse sentimento é singular Pois a saudade que eu sinto Pode escrever o coração Querendo me dizer Eu te amo Eu te amo Quando a gente quer amar O sentimento é natural Não precisa correr Nem ter medo de errar É só deixar Vamos juntos Quanta gente Quer amar Não precisa correr Nem ter medo de errar É só deixar Saldão cai bem Na Vassalo By Home Queda total nos preços Em todo o estoque Só essa semana Produtos com até 30% De desconto à vista Ou 10% No cheque pré Com entrada para 120 dias É verdade Você leva o que quiser Com pronta entrega E só começa a pagar Daqui a 120 dias Saldão cai bem Na Vassalo By Home Até 30% De desconto No maior Saldão da região Só até 30 de junho Na Vassalo By Home Em Lularia Essa é pra você Que gosta de artes Ateliê As Arteiras Um espaço Onde você encontra Cursos de artesanato Em madeiras e tecidos Cursos de back to work Além de workshops E oficinas Com técnicas variadas Visite o ateliê E conheça nossos trabalhos Vendemos peças Para quem gosta De fabricar Suas próprias obras E também artesanatos prontos Para decorar Ou presentear Aceitamos encomendas De peças decorativas E utilitárias Para casamentos Quartos de bebês Móveis e almofadas Ateliê As Arteiras Esperamos por você Na Travessa São João Número 22 Sobrado Telefone 2523 1148 Rei da picanha A mais tradicional E saborosa picanha Na tábua da cidade Aquele chope geladinho Frutos do mar Camarão Salmão Muqueca Pratos executivos Hum... Uma delícia Rei da picanha Avenida Itália Número 6 Atrás da antiga Telemar Se preferir Disque picanha 2523 6120 Estamos de volta Hoje com o professor E jornalista Maurício Sênes A gente está falando Do comportamento A gente está falando Do comportamento Terminamos o último bloco Falando sobre acreditar Numa mudança em Friburgo E o senhor falou Que acredita Na rapaziada Que está indo em frente E muitos movimentos Depois da tragédia Acontecem Alguns movimentos De cunho político Outros Não são de cunho político Alguns A gente não sabe Se são de cunho político Ou não Mas o que importa É que as mobilizações Aumentaram Friburgo Ficou um pouco Mais mobilizada Basta uma boa liderança Uma liderança Com uma coisa Que está em extinção Hoje Que é credibilidade Bastou uma liderança Com credibilidade Para o movimento Se organizar E tomar força Será que esse seria O caminho De Friburgo De um resgate As pessoas Se mobilizarem De forma democrática E a política Que eu acho Que é o principal Que muita gente Quer tirar proveito Desse Onde se tem Um certo Agrupamento Eu Às vezes Tenho até Uma Muita gente Fala da cooperativa Algumas pessoas Falam cooperativas São vários bobos Liderados por um idiota Por um inteligente Era um sonho Um sonho De cooperativa Cooperativa não Cooperativa é um monte de bobo Que é liderado por um inteligente Para ganhar dinheiro Em cima da cooperativa E eu não gosto Dessa Dessa nomenclatura A gente tem que acreditar Que tem que ter uma liderança Que conseguiu reunir pessoas Que vão em torno De um objetivo comum Uma pessoa de credibilidade Claro E como é que a gente pode Estar vendo isso aí Pois é Em primeiro lugar Só queria Ressalvar Que eu acredito Eu já vi Eu já trabalhei Com cooperativas E já Eu vi Cooperativas Que não eram assim Agora existe Isso Na época Tem uns 10 anos Atrás Costumava se chamar Esse tipo de cooperativa De coopergato Coopergato Era um gato Cidato Um gato de eletricidade De água Para burlar Os direitos trabalhistas Claro Isso existia Existe Mas existem algumas Que não são assim Mas não é essa a questão Você está falando Essa questão Da liderança A liderança Positiva Pois é Estou me perguntando O que é liderança Será que Para aceitar Uma liderança Eu tenho que abrir mão De mim mesmo Porque Existe essa tendência Das pessoas Abrirem mão Do que pensam E sentem Para estar bem Com outra Isso é um fenômeno comum Muita gente Tem estudado Casamentos Acontece isso Casamentos Uma porção de coisas Mas Por exemplo Eu acho que você Acha alguma coisa Então eu começo a dizer Querer agradar Aquela pessoa Que eu acho que é você Mas nem sempre é Aí Isso A gente vai acabando Se afastando Do que realmente quer Ou pensa Ou deseja Ou do entendimento Que pode ter Agora Eu acredito Eu tenho muita Desconfiança Eu pessoalmente Com relação A lideranças Sabe As lideranças Surgem de várias maneiras Existem até vários tipos De lideranças Lideranças Carismáticas Lideranças Pois é Pois é Mas Seria mais interessante Se nós pudéssemos Acho que isso seria Quase que uma utopia Vamos Escolher soluções Quais são as soluções E não Escolher Quem vai resolver Sabe É por aí Que eu estou falando Essa questão Que me inquieta Um pouco Sabe Não é uma Discutindo O que tem que ser feito O que deve ser feito Como nós faremos Vamos dizer assim É preciso Canalizar o rio Não sei qual rio Para algum lugar É É fundamental É, não é Discute Vamos fundamentar Esse negócio E vamos escolher a solução Mas não escolher Quem vai resolver Porque sempre que a gente Escolhe quem vai resolver O problema A gente delega A ele Tendo o poder De tomar decisões Por mais desordenada Que pareça Eu acho que As decisões Quando são tomadas Em comum Daí voltando Para aquela questão Do individualismo E da questão coletiva Que você falou Eu acho que elas Se tornam mais sólidas E também Representam mais O interesse comum Em geral O público A ideia do público Agora Se as coisas Ficam sempre Em função Do que é privado Sabe Se vamos ter Uma solução Assim Que vai beneficiar O meu negócio A minha terra Ou lá O que seja O problema Já começa A mudar de figura Eu vejo Aqui em Friburgo Eu convivo Muito com jovens E eu vejo Uma inquietação Grande Depois da tragédia De 2011 Eu acho Que A minha sensação Não tem nenhum Dado estatístico Mas o senhor Está lidando Diretamente Com o senhor Professor do ministério É jornalista Eu acho Que existe Uma raiva Muito grande Um sentimento De raiva De raiva Contra Instituições Ou Que são Representativas De uma determinada Organização social Eu tenho Essa sensação Tinha algumas Experiências Que eu observei Isso De sala de aula Isso Tem uma coisa ruim Porque geralmente Com a raiva A gente faz besteira Mas também Revela Uma vontade De mudar O que também Não é suficiente Essa tendência Da besteira Maior Porque Hoje As redes sociais A gente vê Na rede social Uma 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 campanha Às vezes Muito forte Para que se anula O voto É Uma E com discurso Que vai anular Eleição Ah Se ninguém 50% Dos votos Forem nulos Anula a eleição Tem que ter Outros Isso é balela Isso não existe Queria ver Que dissessem Com essa lei Isso não existe Isso é balela Menos de 50% Dos votos Se um candidato Tiver 20% Desses votos Ele está eleito E acabou O problema É Esse negócio Essa coisa Essa ideia Do voto nulo Não é nova Mas É diferente Daquele voto Nulo De protesto Que houve Na eleição De 1970 Por exemplo Houve esse fenômeno 70 Não 70 Durante a ditadura Durante a ditadura Houve uma Porque não tinha Alternativa O MDB Era um partido Completamente Castrado E a Arena Era um partido Que apoiava O regime E houve muito Voto nulo Não sei se Aquela Foi a que teve Mais votos nulos Então naquele momento Acho que tinha Uma lógica Porque não fazia Diferença Você votar Em alguém Mas hoje Faz Então quando você Se nega A escolher Um candidato Primeiro é o seguinte Aquela ideia De que todo político É ladrão Então se é ladrão Então não quero nenhum O que não é verdade Sabe? E a ideia De ser ladrão O que é ser ladrão? Sabe? Então todos Se elegem Para roubar alguém É isso Me parece Que esse sentimento Do voto nulo Vem por aí Não, não quero saber Desses caras Mas Se não quer saber Vai fazer o que? Vai escolher o que? Vai viver como? Vai esperar Que alguém Faça uma mágica? Não, e vai Deixar que os Que não tem condição De escolher Escolham por ele Pois é Pois é Claro É a pessoa Que tem consciência De fazer um voto Direito De pensar De votar com consciência Apre mão do seu direito Os destinos Vão ficar Na mão de pessoas Que não tem condição De escolher Eu concordo Porque esse vai Até a ONU E vai votar Porque Mesmo que seja Movida um dinheirinho Naquela corretora Esse cara é bom Esse vai Esse vai Então mesmo Que você vai ficar Minoritário Mas Tenta fazer Eu acho Eu acho que o momento É até propício Para isso Essa coisa Do voto nulo Está sendo falado agora Com uma posição Raivosa Mas vamos ver Se lá Em outubro A quantidade De votos nulos Que vai haver aqui Vai corresponder A essa manifestação atual Eu tenho a impressão Que não vai ser assim Alguma coisa Vai acontecer Durante essa campanha eleitoral Que é o momento Você pode não gostar Da prática política A chachata E tal Não quer nem saber Onde é que fica A Câmara dos Vereadores E tal Mas É o que pode decidir as coisas Faz parte do nosso dia a dia Faz parte do nosso Nosso cotidiano A gente paga imposto O imposto vai para Tem que querer gerir isso De alguma forma Com certeza Com certeza Com certeza A gente está de volta Professor Maurício Sander Rapidinho A gente está voltando Saldão cai bem na Vassalo Buy Home Queda total nos preços Em todo o estoque Só essa semana Produtos com até 30% De desconto à vista Ou 10% no cheque pré Com entrada para 120 dias É verdade Você leva o que quiser Com pronta entrega E só começa a pagar Daqui a 120 dias Saldão cai bem Na Vassalo Buy Home Até 30% de desconto No maior saltão da região Só até 30 de junho Na Vassalo Buy Home Em Lularia Essa é pra você Que gosta de artes Ateliê As Arteiras Um espaço onde você encontra Cursos de artesanato Em madeiras e tecidos Cursos de back to work Além de workshops E oficinas com técnicas variadas Visite o ateliê E conheça nossos trabalhos Vendemos peças Para quem gosta De fabricar suas próprias obras E também artesanatos prontos Para decorar Ou presentear Aceitamos encomendas De peças decorativas E utilitárias Para casamentos Quartos de bebês Móveis e almofadas Ateliê As Arteiras Esperamos por você Na Travessa São João Número 22 Sobrado Telefone 2523 1148 Rei da Picanha A mais tradicional E saborosa Picanha na Tábua Da cidade Aquele chope Geladinho Frutos do mar Camarão Salmão Muqueca Pratos executivos Hum... Uma delícia Rei da Picanha Avenida Itália Número 6 Atrás da antiga Telemar Se preferir Disque Picanha 2523 6120 2523 6120 Chegasse a esse momento Democrático Muitas pessoas Sacrificaram Muitas pessoas morreram Só quem passou Por um regime militar Sabe o que foi Você ser cerceado Na sua liberdade de expressão Hoje está muito bom Você ficar sentado Na sua casa Assistindo uma TV A cabo Assistindo o seu jogo De futebol Na televisão No domingo Tomando sua cervejinha Mas isso antigamente Você não podia fazer E se a gente Continuar caminhando Para esse lado De não votar De generalizar A política De votar todo mundo No mesmo saco Esse caminho Com certeza Tem volta Tem um retorno Não é professor? Eu penso assim Pelo menos Eu acho que Não querer votar É querer abrir mão Dessa conquista Que é a democracia Agora Se Hoje A gente vê Muitos problemas De ladrões Corrupção Etc Mas sempre havia E hoje É que a gente vê Antes não dava para ver A ditadura Não deixa você ver A ditadura Deixou ver Alguns governos Não deixaram a gente ver Alguns governos Não deixaram ver E agora a gente está vendo Isso é uma questão Mas o problema Eu acredito Que não seja só esse A conquista Da democracia Custou caro Custou muito caro Muita gente Morreu Morreu Foi mandada sair Foi obrigada a deixar o país Muito aconteceu isso Se nós formos escolher um marco Para isso Eu citaria a constituição de 1988 Tem coisas que eu não gosto dela Tem Mas ela foi uma conquista E ela foi uma assembleia constituinte Nasceu de uma assembleia constituinte Porque é uma coisa diferente no país Tinha havido uma outra em 1946 Que foi jogada fora Pelo regime de 1964 Durou 18 anos E essa pelo menos está durando mais E além disso Está se fortalecendo Está durando e eu acho que está se fortalecendo Eu acho que sim O brasileiro está aprendendo a conviver com a constituição Uma série de princípios que ela define E são muito importantes A dignidade da pessoa humana Então em função disso Um monte de questões começam a ser discutidas Então a gente não pode abrir mão do direito de voto É muito importante fazer essa escolha O recado que a gente tem que deixar Não só para o jovem, para o burguense Mas para todo eleitor Da mesma forma que as pessoas se uniram Em busca de melhorar a nossa cidade Um momento tão difícil Agora é uma questão de união E buscar o melhor para a cidade através do voto Do voto e das discussões Sempre discutindo E o voto como consequência de discussões, de debates Eu tenho esperança de que isso venha até outubro Acontecendo, venha crescendo assim Com certeza Esse clima de debates Obrigado professor pela presença E até o próximo programa Tudo muda, gente Não tem jeito Como é que é? A SEIF agora é Energiza A MAI agora é CAIF Água de Nova Friburgo Já foi CAIF Agora é água de Nova Friburgo Quer dizer, a FAOL agora é real Tem mais coisa que mudou na cidade Se você parar para ver Muita coisa Tudo muda Não tem jeito Entendeu? O Esperança agora é Nova Friburgo Serrano agora é friburguense Com o Fluminense Então as coisas mudam As coisas andam E andam porque pessoas estão sempre trabalhando em prol dessas mudanças Sejam elas positivas ou na tentativa de se melhorar Eu acho que a gente não pode abrir mão A sociedade está mudando As pessoas estão mudando E ainda bem que as coisas estão aparecendo Pior é que quando se roubavam e não aparecia Quem roubava? Se escondia Como o professor falou Antigamente os escândalos aconteciam Isso é antigo Mas ninguém sabia Hoje em dia está tudo vindo à tona Pelo menos é um país bastante transparente E a gente está podendo saber quem e quem Justamente para poder votar direito Então até a próxima sexta-feira Com mais um programa Bate-Papo Inédito E se Deus quiser mais um programa muito bacana para você Muito obrigado E até a próxima sexta-feira Bacana Bom estado aqui Bate-Papo Energiza É isso aí Mas dá um abraço para o amigo nosso Pablo Olá Pablo Olá Pablo Nós gostaríamos de agradecer imensamente O carinho Que vocês estão tendo com o Toque Serrano Durante toda essa caminhada Durante toda essa trajetória Aguardem novidades Para esse ano O segundo CD Tão comentado Já gravamos cinco músicas Faltam sete Está no forno Está esquentando Está saindo aí E está sendo muito bom O clima do grupo atualmente está excelente Bom demais Agradecemos a Papai Cel A todos vocês que nos decidiram Telefone de contato 2526-1461 Ou 9957-8577 Fala com ele mesmo Domingos Domingos Oliveira É isso aí Vamos lá Para terminar o nosso Para conversar Vamos agradecer de novo O Pinguim O Bate-Papo A TV Zoom também O Pablo Nosso amigo aí Mandar um abraço aqui para Eduardo Careca E Elisadete Aqui da Energia Isso aí Vamos terminar com a Mária Preciso Com a música do nosso Simul, vamos CD Vamos lá Vamos lá Mária Preciso Foi um sonho lindo de amor Entre você Me disse que acabou Ainda sou tão seu Sei que te falaram muitas coisas Que não tem razão Você acreditou Feriu meu coração E se afastar Está apostando Que vai me esquecer Pode condenar Que o teu nome é me sofrer Toma cuidado Não vai mais tradar Não vai mais tradao Não vai mais ser feliz Só pra vir machucada Todo mundo me ajuízo A mala é preciso Ninguém vai saber Como tá seu doado Não vai mais tradao Não vai mais tradao Só pra vir, só pra me machucar Toma juízo, amar é preciso Me envergonha, me envergonha Ou para o seu lugar Foi sempre um dia entre você Desde sempre há amor Ainda sou com você Eu sei que te falaram Muitas coisas que não tem razão Você é o rei de flor Ferre o meu coração Quem escreveu as cartazes Não é que vai me esquecer O amor pode poder Que o meu vale é que sou eu Toma juízo, mirado Não faz pra ler, não faz pra ler Só pra vir, só pra me machucar Toma juízo, amar é preciso Ninguém vai saber como vai seu lugar Toma juízo, não faz pra ler, mas e não faz pra ler Toma juízo, amar é preciso Ninguém vai saber como vai ser um lugar Foi só um livro de amor entre você Amar é preciso